Sorria que eles estão te filmando, sorria que o Brasil tá gravando. Bora pro Jócolis. Diga BBB. Eu não como nada disso. Eu não como queijo que eu não gosto de nada com creme de leite. E não como molho que não seja vermelho. Não gosto, não gosto, não gosto. Representando aqui na improvisação é o BBB21. Então dá licença que agora eu vou falar de um por um. Aqui tem Juliette e eu falo pra você. Cê tá ligado mesmo? É o meu itinerário. Vai lá alguém pra ver se ela tá no confessionário. Desse jeito, é meu parceiro de verdade. A metade da laranja da gente, nossa amizade. Tá ligado? Camila, é mó satisfação. Ganhei sua amizade, te entrego com emoção. Muito obrigado, então vem nesse refrão. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. O autor da paródia, né? Projota, ele ficou preocupado. Ele falou, será que vai pegar essa paródia lá fora? E pegou, Projota. Todo mundo aqui conseguiu aprender a cantar ou vocês ficavam indo na onda deles? Aprendeu mais ou menos? Aprendeu mais ou menos? Aprendeu mais ou menos? Agora que o Projota é um grande compositor, a gente já sabe. Agora o que a gente não sabia é que ele era tão difícil pra comer, né Vi? É o Projópolis que não gosta de brócolis. Mas ele só não gosta também de coisa legal, lasanha. Estrogonofe. 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 Uma coisa gostosa. O que mais que vocês lembram que o Projota não gosta ainda? É mais um pouquinho. 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 O que você imaginou que ia virar? É exatamente isso. Como faz parte do meu dia a dia, eu nem pensei nisso. É assim, a minha vida toda, eu não como queijo. Eu não como queijo desde criancinha, assim. A primeira vez que eu tentei comer um queijo e não gostei, eu tinha tipo 3, 4 anos de idade. E aí eu não gostei. Rolou assim, tá meio que um calma. E o pior é que eu já tentei várias vezes, Bruno. Não dá, né? Não dá. Tudo com queijo. Tudo era com queijo. Tudo era com queijo. Sempre tinha queijo. Nossa, ele falou, eu não como nada nessa festa. A melhor festa que teve pra mim foi a festa do Bastião. Foi a festa do Rodolfo. Porque tinha galinhada, arroz carreteiro, um monte de coisa que eu gosto. Tudo que você gosta. Eu gosto de coisa simples, sabe? Arroz com cara. Ele me parou no meio da festa e falou, sua festa tá rápido. Não. A melhor festa foi a final, não foi não? Foi a final. Foi lindo ver vocês cantando. Foi emocionante. Inclusive, teve ali o encontro de você e do Lucas. Como é que foi, Lucas? Pra você cantar com seu ídolo. Vocês tiveram alguns problemas, mas já se acertaram. É, eu acho que não foi problema não. Foi coisa do jogo, sabe? Conviver com 19 pessoas que você não conhece e que são completamente diferentes acaba acontecendo algumas adversidades. Mas, pô, ele é um poeta absurdo. É um artista fantástico. A música dele vai estar na minha vida pra sempre. E agora que a gente se entendeu, a hora que ele precisar, que ele quiser falar comigo, eu tô aí, quiser trocar uma ideia. Se ele quiser fazer uma música, tá ligado? Foi lindo demais. Foi lindo demais. Foi muito emocionante. Inclusive, Lucas tá aqui do lado de Carol. Vocês já conseguiram conversar, Lucas? É lógico. Foi como eu falei, acabei de falar. Acredito que esse BBB tenha trazido um pouco pra população que o artista, ele também tem o direito de ser ser humano. E o ser humano também erra, tá ligado? E errar faz parte desse jogo. A parte mais divertida do BBB é ver as pessoas entrando lá e sendo humanas, igual você que tá assistindo a gente. Boa! Adorei. Bora pro próximo, Bruno. Agora pro próximo tema. Vai roleta! Cinco, seis, sete, oito. Não acredito! Você é famoso? Eu tenho um amigo famoso. Tô tentando ser. Comecei um sonho, saca? Eu nunca imaginei que eu ia tá aqui. Será que quando a gente tá dobradinha, eu cozinhar? Cozinho, o que você me der eu cozinho. Esse é o meu mercado normalmente. Tive depressão, essa parte eu não tinha contado. A letra que tu escreve salva vidas. Eu nunca imaginei que tu ia aparecer aqui. Tu salvou a minha vida e a da minha irmã. Olha o correto, irmão. Ai, beijinho, é por causa do cabo da malhação. Tem noção? É um artista da p***, como ele faz tudo. Irmão, é muito orgulho estar aqui presente. Ver tanta gente firme e forte aqui na minha frente. Quem eu gosto aqui, eu não vou lá ganhar. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Todo menino é um rei. Eu também já fui rei. Páscoa. Isso é bem. Grande, Lucas. Uma salva de palmas pra ele. Que passou só duas semanas na casa do BBB, mas marcou muito, né, cara? Você, no início, teve algumas... Tá emocionado. É emocionante se ver mesmo. No início, teve algumas tretas ali. Depois, você saiu e foi super acolhido pelo público aqui fora, né? Como que você avalia aí a sua passagem pelo BBB 21? Primeiro, eu queria agradecer a todos os brasileiros. A todas as pessoas que estavam próximas da minha mãe também, né? Porque a minha mãe, ela ficou bem nervosa, bem preocupada. Ela chorava bastante. E muita gente ficou bem próxima dela ali na Bela Vista, né? Porque não parece, mas é muito complicado pra família de todo mundo quando a gente tá lá dentro. E minha mãe já tinha tido depressão, como eu tinha falado com o Projota. E teve muita gente ali do meu bairro. E fora a galera do meu bairro, gente, Lázaro Ramos ficou sempre perto ali da minha mãe. A Alessandra, que é minha assessora hoje, sempre ligando pra ela. Teve gente que ia em casa pra tentar conversar com ela, pra pacificar, né? Pra deixar ela um pouco mais tranquila. Então eu queria agradecer esse acolhimento. E dizer que, mano, eu não esperava que aqui do lado de fora tivesse desse jeito. Eu pensei que eu tinha, tipo, seis seguidores, que a minha família não imaginava que ia ter tanta gente. Mas eu guardo muita coisa desse BBB. Mudou literalmente a minha vida. Mas você se arrepende, Lucas, de ter ali levantado a bandeirinha branca e pedido pra sair? Ou você acha que aconteceu como Deus queria? Deus escreve certo com linhas tortas. Deus é maravilhoso. Ele sabe o que faz na vida de cada um. Acredito que ele tenha escrito essa trajetória dessa forma. Sem contar que eu sei que era ele a vozinha falando no meu ouvido. Sua jornada aí dentro acabou. Tá na hora de você passar por aquela porta. E ela pegou e ficou verde. Eu falei isso mesmo. E deu pra conversar sobre todas as tretas com a galera? Já acertou tudo com todo mundo? Você falou que com a Quarol você já conversou? Então, eu acredito que teve tretas, teve tretas. A gente até viu. Teve coisa que foi pesada, teve coisa que não foi. Mas o que aconteceu dentro da casa foi com as pessoas jogando. Eu acredito firmemente que isso ensinou tanto a mim, que eu também, na minha opinião, cometi erros. Como todo mundo cometeu, a gente aprendeu muito mais lá dentro, saca? E o Brasil também aprendeu. A gente aprendeu, cara. Todo mundo aprendeu com tudo nesse BBB21. Foi. Pra mim, foi fantástico. Eu entrei o menino. Saí ainda menino pela idade. Ainda tô jovem. Mas eu saí muito mais consciente sobre ter empatia. Olhar mais o próximo, saca? Eu também não olhei o próximo. Gente, eu fui tentar falar de coisas muito importantes, pautas necessárias. E acabei sendo agressivos em algumas pautas que ou você é delicado ou você não consegue construir nem te construir a pessoa, tá ligado? Enfim, eu aprendi muito mais do que fui agredido, sinceramente. Que bom, que bom, cara. Então vamos pro próximo assunto. Roda a roleta! Quem sai do jogo hoje é a Carla. Ai, não! Ai, Thiago! Gente, Arthur, todo mundo virou seu melhor amigo? O que eu sentia da Carlinha que era de fazer média. Tudo sobre isso. Como é que eu faço pra apagar a luz desse negócio? Não tem interruptor aqui, né? Tem alguém aí? E 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 aí? Eu durante o programa todo, eu falei. Eu não vou fazer cena. Eu quero viver, eu quero me jogar. É. Quero jogar também. E esse foi o único momento que eu consegui ensinar alguma coisa. Sabe aquele presente, assim, sabe, de uma personagem? Então o Dami representou muito isso pra mim. E, enfim, é muito... Você fez super bem. Obrigada. Eu fico muito feliz de rever. Eu fui muito feliz. Acabei de começar a falar calma. É porque a gente acabou de se reencontrar, né, Arthur? A gente tá se vendo agora pela primeira vez, então a gente tem que conversar aqui fora ainda, né? Verdade. Verdade, isso, Arthur. Verdade, não. Você não acha? Não, não. Mas você mandou uma mensagem lá, porque estão pedindo aqui pra eu perguntar. Não sou eu que quero, não sou curioso. Mas você mandou uma mensagemzinha. Cara, então, na verdade, falaram pra falar que eu tinha mandado, né? Oh, meu Deus! Mas o negócio tem que ser pessoalmente, cara. A gente... Eu deixei aí, né, trabalhando muito também, né, cara? Dá pra ver, a gente tá trabalhando bastante, né? Acompanhando a reta final do BBB e tudo mais. É, a gente falou, mas... Mas a gente tem que conversar pessoalmente. Pessoalmente as coisas são mais fáceis, né? São mais poderes. É porque muita coisa aconteceu na casa, que eu não vi no quarto secreto também. Enfim, e aqui fora é outra história, né, gente? A gente não vai vivenciar nada daquilo que a gente viveu no jogo lá dentro da casa da mesma forma, né? Tudo aqui é diferente, a gente não tem mais a pressão do jogo, não tem mais competição. Aqui é a realidade, então, assim... A gente tá na correria trabalhando super aqui. Pediu o respeito da galera, né? Eu entendo que a galera ali é fã e aí às vezes quer dizer o que é melhor por uma coisa. Não, é melhor por esse caminho, é melhor... Galera, só respeitar, porque aqui fora é vida real, não é, Carlinha? É maravilhoso, porque eu acho que o que restou quando eu saí disso tudo, né, do turbilhão, da casa, foi esse carinho dos fãs. Eu acho que todo mundo aqui tem recebido um acolhimento lindo, maravilhoso. Então, assim, isso significa que tudo valeu a pena, sabe? E agora aqui fora as relações vão ser outras, de outra forma, porque é isso, cada hora um tá num canto. Eu tava em São Paulo até um dia atrás, então é isso, a gente tá se reencontrando hoje. Tá explicado, então. Tá explicado.